Oi gente, esse infelizmente é o nosso último vídeo do mês Gunes, mas a gente deixou o melhor para o fim. Essas são as 5 coisas que não entendemos em os Gunes. Por que o Slot é tão forte? Até onde a gente entende, ele está sempre preso numa cadeira com correntes da frente de uma TV. Ele não gosta da comida dos irmãos e adora barra de chocolate Babe Ruth. Ele deveria ser ou fraco e anêmico por não comer, ou gordo e lento por comer chocolate demais. Então como é que ele é tão forte a ponto de arrancar as próprias correntes da parede? De onde saiu essa fala da Steph? Deus colocou essa pedra aí por alguma razão e eu acho que você não devia mexer nela. Em nenhum momento antes ou depois dessa fala, a Steph se mostra religiosa, nem questiona mais nada além da colocação dessa pedra em particular. Acho que por isso que ela parece tão estranha e fora de lugar. Por que eles deixaram a cena do Dado falando do polvo no final? Nós sabemos que era para os Gunes encontrarem um polvo gigante nas últimas cenas do filme. Mas ele foi deixado de fora da versão oficial e incluído no livro lançado posteriormente. E aí Tchau, tchau, tchau! O que não entendemos é por que eles deixaram essa fala do Dada. O que aconteceu? Vocês arriscaram os Walsh? Ah, tinha um povo muito assustado. Povo! Por que a Rosalita continuou trabalhando na casa dos Walsh? Depois de todas as barbaridades que o Bocão falou para a Rosalita, a nova empregada dos Walsh, sobre drogas, objetos de tortura sexual e ser presa em um armário com as baratas, a gente não entende como ela ainda aceitou voltar para lá. Por que o gordo fica esperando o portão abrir? Em uma das cenas mais engraçadas do filme, o Bocão obriga o gordo a dançar a lambada para entrar na casa do Mickey. Isso, é claro, é só uma desculpa para acionar uma engenhoca que envolve uma bola de boliche, um balão, uma galinha, entre outras coisas. Que é divertida, mas inútil, porque dá para ver perfeitamente que o portão está aberto e é só o gordo empurrar para entrar. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E aí, gostaram do vídeo? O que vocês não entenderam, os guris? Respondam nos comentários abaixo, não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo e se inscrever no nosso canal para ver mais vídeos das Marias e mais gameplay dos guris. Tchau, tchau, até a próxima! Tchau, tchau!